Fala pessoal, tudo bem? No conteúdo de hoje eu gostaria de repercutir aqui uma das principais notícias desta semana que foi o anúncio por parte da GM do investimento de R$ 1,2 bilhão para a fábrica da empresa lá em Gravataí, no Rio Grande do Sul. Lá então a marca vai produzir mais um compacto ao lado do Onix e do Onix Plus e essa novidade será lançada aqui no Brasil em 2026. Essa confirmação, esse anúncio por parte da GM vai ao encontro do que o site Autos Segredos já havia apurado inicialmente há alguns meses de que a empresa vai lançar aqui no mercado brasileiro um inédito crossover pequeno, irmão de projeto do Onix e do Onix Plus. Esse modelo então vai posicionar a marca em uma categoria em ascensão aqui no Brasil que hoje em dia já conta como representantes o Fiat Pulse e também o Renault Cardia. Trata-se então de um produto que dentro do portfólio da GM ficará posicionado abaixo do Tracker, então aí fazendo a ponte entre o segmento de redes compactos, no caso o Onix, e o SUV compacto propriamente dito da marca, no caso o Tracker. Vale salientar que então por ser produzido lá em Gravataí, esse novo crossover vai compartilhar muitos elementos aí com o Onix e o Onix Plus, falando aí de detalhes de acabamento e também dos conjuntos propulsores aí aplicados nesses modelos. Vale destacar que então com esse investimento aí de mais de um bilhão de reais, a GM também vai atualizar a fábrica de Gravataí e também prepara aí evoluções tanto para o Onix quanto para o Onix Plus. O hatch e o sedã, eles devem passar aí por um facelift já em 2025 e os modelos inclusive, né, eles devem ganhar o reforço aí da injeção direta para o motor 1.0 turbo hoje aplicado aí nesses modelos, né. Então o propulsor aí sobrealimentado deve se tornar mais eficiente, né, para cumprir com as novas normas de emissões que vão entrar em vigor aqui no Brasil. Então com isso, né, a gente pode esperar que esse crossover também será beneficiado com essas evoluções aí previstas para o Onix e também o Onix Plus. Vale destacar, né, que no horizonte ali de longo prazo, a Volkswagen também prepara a sua entrada nesse segmento de crossovers, né, com um projeto aí totalmente inédito, né, que deverá ser produzido lá em Taubaté. Então com isso, esse segmento vai ganhar cada vez mais tração aqui no Brasil, né, e de fato trata-se de uma categoria bem interessante, né. Esses modelos como, por exemplo, o Pulse, o Cardio, eles fazem a ponte, né, entre um hatchback convencional e um SUV compacto, contando ali com um preço mais acessível, mas preservando, né, esse estilo mais robusto e a maior altura em relação ao solo, duas características que colaboraram para o sucesso dos SUVs compactos. Então com isso, essa categoria serve ali, né, como uma porta de acesso para quem deseja um veículo com essas características e ela deverá ganhar cada vez mais força aqui em nosso mercado. Eu também aproveito, né, para já compartilhar aqui com vocês algumas projeções desenvolvidas pelo designer Kleber Silva, né, tomando como base tanto o Chevrolet Onix quanto algumas referências, né, de SUVs mais modernos da marca Chevrolet lá no exterior, buscando aí antecipar o que a gente pode esperar, né, desse futuro crossover compacto que a GM vai produzir aqui no mercado brasileiro. Vale salientar também, né, que no futuro a GM também investirá em conjuntos mecânicos com alguma forma de eletrificação aqui no mercado brasileiro, falando aí de híbridos flex, por exemplo, né, que serão viabilizados aí pelo investimento aí total de 7 bilhões de reais que a empresa vai realizar agora entre 2024 até o fim de 2028 aqui no Brasil. Inclusive, esse investimento, então, de 1 bilhão e 200 milhões de reais, ele integra, né, esse pacote maior anunciado pela GM em janeiro aqui no Brasil. Então, sem dúvida, né, trata-se aí de um futuro modelo bem interessante, em especial para quem está considerando a compra de um modelo nessa categoria, né, quem hoje está pesquisando em modelos como o Pulse, o Cardian ou até mesmo o Volkswagen Nivus e pode esperar, certamente, a partir de 2026 terá uma interessante adição nessa categoria. Então é isso, amigos, esse é o recado, gostaria de compartilhar hoje aqui, fazendo essa análise, então, sobre esse futuro crossover nacional da GM. A gente se vê em breve, um grande abraço e até mais! A gente se vê em breve, um grande abraço e até mais!